Imagina o TAD tem que ter um hacker pelo nick, viado. Você vê como os caras tão traumatizados, né? Não, mas eu tô usando um hacker pra detectar os outros hackers. Os caras tava nesse ponto. Como é que estamos aqui? Led, tetra, termite, ó. Mira tapou, né? Ó o nick do cara. Eu vou usar aqui, sabe o que, Patif? Ó o Gohan, ó o Gohan, ó o Gohan, do outro lado lá. Não é ele não, não é ele não. Eu vou usar aqui o hack do mousepad, filho. Nossa, esse hack aí do mousepad, o estéreo 100% de aproveitamento. Você viu, Marginal? Você viu, Marginal? Eu vi. O headshot do estéreo? Filha da puta. Não viu o headshot do estéreo no moleque? Não vi, não vi. Caralho, Marginal, o estéreo tava a sem maldade, a uns 40 metros do moleque. Ele jogou o mousepad. Tô fazendo curva. Tô fazendo curva, pegou no olho do moleque. É, mano, é muito bom, velho. Eu ri muito. É muito bom, mano. O moleque tá cego. Não, não. Aí, 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 quer dizer, o que você e ele vão se resolver aí já é outra história. E eu dei risada. Não joguei o mousepad. O moleque ficou cego, foi atropelado, né? Mano, geral pisou de ano, moleque, Marginal. Mano, geral, foi um caos, foi um caos. Foi um caos, foi um caos. Foi um caos no meu canal lá, mano. Bateu na cara dele, caiu na frente. Aí o moleque pisa ele e pega o agulho dele. Ó, galera, você que tá vendo o vídeo aqui, vai lá no canal do Estéreo e procura lá o moleque com o mousepad no olho lá. Nossa! Nossa, eu tô de hack! Eu tô de hack, caralho! Caralho, eu tô de hack, viado. Meu Deus. Mano, mano, eu dei um headshot agora que eu não tô conseguindo acreditar no que eu fiz esse ato. Jogar o carrinho, Marginal, segura. E aí, se eu der meu carrinho, se eu der meu carrinho, tem cara pra aqui. Eu acho que é aqui, ó. Nossa, Marginal. Caralho, tô de hack. Tá direitão no troco. Tá direitão no marcadinho, ó. Aí, marcadinho. Tempo real. Tempo real. Tempo real. Rola aí. Real time. Tá no próximo dele, foda-se. Real time, é do aqui, é do aqui. Ah, não consegui, velho. Esta é um agente das forças aliadas. O cara tava na base ainda. Nossa, tá travando o bagulho do cara ou só pra mim? Ah, ele tá travando, ele tá travando. Meu Deus do céu, que PC é esse, mano? Nossa, tá travando muito. Caralho. Tá passadona. Vai agachado, querido. Vai agachado, querido. Que lega menos. Depois baixa esses gráficos aí que o seu PC não tá aguentando, não. A batata dele não tá aguentando. Direitinho, direitinho. Direitinho, direitinho. Ali mesmo, aí mesmo, aí mesmo. Tá na sua direita aí. Vai reto aí e vira direita. Na sua direita. Ai, minha nossa senhora. É um touro andando. Aí, aí. Calma, calma. Não emociona. Não tira o escudo. Não emociona. Ele não tem C4. Vai que é sua, Recru-Tex. Não, não, não. O que você tá fazendo, filha da puta? Meu Deus do céu. Chega mais perto. Chega mais perto. Chega mais perto dele. Chega mais perto. Vai botando pressão. Vai botando pressão. Você tem quatro balas. Quatro balas. Não mira, filha da puta. Não mira. Chega perto. Recru-Tex, você tem que se aproximar, querido. É pra trás, não. É pra frente. W, W. Aí. Quer infartar a galera, caralho? Boa, garoto. Boa. Sambô. Porra, passei mal. É que o filha da puta indo pra trás, mano. De escudo. Que pânico, caralho. Nunca criticamos, nunca criticamos. Boa de Jäger, vai. Já que ninguém vai. Adoro Jäger. Caralho, mano. Que sofrimento, galera. Porra, pior que eu era pra ter levado esse dock também ali. Mosquei. Eu também, eu também. Eu devia ter levado. Eu sério vi uma nubada que eu fiz. É a vida, né? Nem sempre a gente consegue fazer aquilo que a gente quer muito. Defenda a localização das bombas. Isso aqui é do patente. Eu não gosto desse spot, viado. Eu não gosto daqui, eu vou dar uma marotada. Agora não vale mousepad, senão é muito fácil. Só mousepad no olho. Aqui, eu vou dar uma marotada. Aqui, eu vou... Aqui, eu vou... Alguém tem que arrumar lá em cima. Eu quero que usei as duas paradas aqui. Puta, ninguém fortificou aqui. Aqui, olha que merda. Olha que merda. Os inimigos acharam uma bomba. Alguém fortifica aqui, pelo amor de Deus. Chiba, alguém... Aqui é onde eu tô. Marca aí. Onde que é? Aqui, onde eu tô. Aqui, onde eu tô. A patica. Ah, já tô indo. Hum, eu acho que fodeu já. Vem não, vem não, vem não. Nem precisa, deixa quieto. Ah, dá pra fazer sim. Não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Tô avançado. Ninguém entrar, eu levo. Acho que não vieram aqui, não. Vou ficar na garagem. Eu não coloquei os jegue, mano. Ih, fodeu. Tá vindo aqui de escudão. Tô correndo, tô correndo. Escudão, aqui. Ah, de onde, onde? No buraco de rato, lá. Tão no buraco de rato? Tão. Caralho. É, tá fortificado, não entendi essa. Tá reforçado, é. Não sei se tu parou. Escudão aí, Pati. Tem embaixo, hein. Tem um embaixo aí, Pati. Pulou aqui na câmera do... 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 Bagulho. Preparar C4. Retor cardíaco ativado. Fodeu, mano. Não, Pati. Espere. Tem um caído. Eu, bem um. Checkmark. Repondo munição. Tô dando a volta por cima. Tá tudo no bagulho da minhota. Agora eles viram a câmera. Estão todos? Todos. Não, não sei. Sabia. Entra aí, Chavuzinha. Caralho. Caralho. Não tiro na própria ane. Caralho, não lembro como é que saiu desse lugar, velho. Que merda. Ah, vocês estão de sacanagem, mano. Tá longe, caralho, velho. Nossa, lá, mano. Não, eu quero aqui. Eu nem vi, mano. Não, eu nem vi, mano. Ah, caiu. Caiu o cara. Ah, não. Vai tirar fila na minha, olha quem é a mãe. Tem uma lá em cima do lado da garagem. Peraí. Vai pra ti. É que agora eu tô sem câmera. O cara termitou na garagem, tá? Só que eu te ajudei. Ai, Deus do céu. Ó, o cara um vai ir pela essa porta, o outro pela parte da direita. Entra aí, entra aí, entra aí na direita. Boa, moleque. Nossa, coisa de doze, mano. Termite de doze. Boa pra ti, boa pra ti. Eu tô na câmera do corredor aqui. Entre A e AB, se alguém passar eu te falo. Tô vindo passar na esquerda. E tá em cima. Tá em cima não, tá não? Lebraram alguma coisa lá em cima. Olha, ele desceu, ele vai entrar pelo corredor. Entra aí, AB. Entrou, tá indo pra A. Ele tá indo pra A. É isso que é tipo. Tentar parar ele ali. Eu não sei se ele tá com a bomba, eu não vi. É, batatei. Batatei. Batatei muito, velho. Emocionou. É o CS, cara. Batatei, time. Perdão. Nada, jogou muito. Caralho, foi foda, velho. Consegui puxar todos os caras pra trap e chegou o último e ele me fudeu. Olha aí. Porra, tô voltando, viado. Fazer a tarde jogando CS. Já tô assim? Tá maluco? Tá, agora conta três lá e a gente ganha, mano. Ah, só tem três lá? Ah, mano. Não sei jogar. É a melhor partida se o cara der uma dessas. Porra, eu tava jogando tão bem, brother. Caralho. Mas daqui a pouco vai entrar alguém. Eu arrebento a casa toda. Ué, amigo, vai falar no chat aberto mesmo? Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Ah, eu não consigo mais ver esse cara. Ah, eu não consigo mais ver esse cara. Achou, achou? Ah, achou. Eita. Ah, caralho, tava do lado da bomba aqui, não vi também. Ih, caralho, é um montão, velho. Ah, é no meio. Eu achei que tava aqui em cima. Porra, é que traga esse caralho? Deixa em paz. Vamos fazer aquele rush violento, hein? Só tem três lá fora. É, do outro lado. Faltam dez segundos. É, isso que eu ia plantar aqui na beiradinha, aqui nessa porta, história. Na beiradinha da B. Mas é que eu acho que eles vão correr, eles vão correr. Eles vão já, eles vão já. Não tem ninguém na B, não tem ninguém na B. Não tem ninguém na B. Não tem ninguém na B. Não tem ninguém na B, vamo lá. Vá até lá e desative-a. Vale, não tem ninguém na BPA. Tá, tem os ambos, mano. Ah que isso? Que isso? Eu atirei velho aqui na minha câmera, eu atirei. Esse troca maluco foi muito mais rápido que eu mano. O cara matou todo mundo. Caralho! Ah eu acho, eu acho suspeito. O cara ainda ri, o cara ainda ri. Tô falando mano, não tá dando pra jogar esse jogo velho, não tá dando mais não, os caras tão destruindo o jogo. Aí, se não parar vou chamar o rato, vou dar uma chuta. Aí, olha o nível do cara mano. Será que é o Gohan o pro player? Beleza, olha o nível do cara. Pega com umas placas de cerâmica balística. Plantando interceptador. Caralho! Caralho! 9.3! Vitória e derrota. É ele então? Preparando arame farpado. Parede protegido! Carregando o cartucho! Tudo bem que a gente chegou na cara do Gohan também. Chegou na cara do Gohan lá na SBHMA e falou, mas aí Gohan, desliga esse rack, filha da puta. 5 em contato. Mas eu confio no Gohan, o Gohan joga bem o caralho. Áreas das bombas em segurança. Nossa, era esse cara? Tá. Achei um. Acho que eles vão entrar na garagem aí, Pati. Não, marcou em cima. Garagem. 5 por trás. Caralho! Pra onde os caras entraram? Ai, saco, viu? Não peguei o hook. Aí porra, matou o Gohan, acabou. É, então um agente inimigo vivo. Carregando munição. O único jeito de bater em hack é jogando junto, mano. Todo mundo tem que ir junto. Eu vou ficar aqui esperando. Nossa, olha isso. Ai, mano, matou o Gohan e já era. Vai tomar no cútil. Vamos andar junto nessa porra. O Gohan saiu e a gente vai todo mundo nele. Vamos estuprar agora por 23. Tem 3. É, mano. O Gohan tá aqui, mano. Vai todo mundo. Que nem louco. O Gohan vale por 4. Nossa, vale, mano. Vale mesmo, filho da puta. Ah, sério que a gente vai defender agora? Apesar que a gente ganhou a defender, né? Vamos lá, vamos lá. Acho que a gente perde... Ah, é verdade. Fica junto, time. Pra pegar o Gohan. Pra não ir matando um por um. Já tem o Gohan. Lá o cara tá reclamando. Tomar no cú. Ah, não tô. Tem a área e as bombas protegidas. Até o Gohan, até o Gohan. Já pode parar e se preocupa com as granadas. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. O Gohan vai... Vai... Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tem carrinho do Gohan por aqui, hein? Eu só puxei essas paredes aqui, ó. Oh, alguém precisa explodir essa parede aqui, ó. Oh, alguém explode aqui a divisão das bombas? Aqui, ó. 5 segundos. Sério? Pode aqui, sério. Vou guardar minha C4, mano. Os caras estão vindo ai, Pati. vai dar merda. Ah, você tá de brincadeira que eu morri, velho. Tá se pegando. Ah, velho. Eu tava na câmera, velho. Nossa senhora. Tá de recruta, o Gohan. Ele tá lá em cima. Gohan tá aqui na esquerda. Tá de escudo, ele tá de escudo. Ah, mano, olha isso. Caralho, não tem que pegar o maluco. Eu fiquei do ladinho ali esperando, ele veio mirado em mim, velho. Olha o outro cara. Deixa eu pôr a câmera ver se eu consigo ajudar vocês. Joga perto vocês dois, mano. Não vou dar merda. Do lado da B aí, o estéreo. Tá do lado da B. Se você jogar smoke na B, joga smoke na B. Plantou na B lá. Eu confio, estéreo. Não, eu tô conseguindo atar, caralho. Ah, eu quero cair, o estéreo é muito burro, mano. Puta que pariu. Sério. Puta, eu não creio nessa. Não creio. Ah, mano, eu tive muito azar nessa merda. Ah, tudo bem. A primeira a gente sempre perde, gente. Agora, pra próxima a gente vai jogar sério. Fica tranquilo.